O candidato a prefeito Zé de Oscar, às 21h30 da segunda-feira de 2020 E tá aí ó, três tiros disparados de pistola Onde se encontram as cápsulas aqui no chão ainda Estão aqui as cápsulas de pistola Aqui as cápsulas Outros tiros bateram ali Afetaram a parede, como dá pra ver aí Afetaram a parede aqui Mais outro tiros, pegou a parede Pegou as cadeiras Mais outra, mais outra cápsula aqui Da pistola Cápsula de pistola Foi não, Zé Aqui Aí tá a história Isso aqui é o sistema Aí O pistola, foi 38, ninguém sabe Só sei que tá todo mundo presente aqui Tá aqui Muito, muitos populares chegando O pessoal chegando aqui ó Todo mundo aqui Junto A polícia militar presente já mantendo a área aqui E vamos só aguardar aí o reforço As autoridades competentes chegarem né Pra apurar os casos Isso, isso não é democracia Isso não é democracia Não é assim que se faz política Temos que respeitar o direito do povo E a vontade do povo Quando o povo quer uma pessoa Tem que aceitar ela, acabou Apesar que todo poder Emana do povo Mas não Não se está Respeitando Essa coisa Nos dias de hoje Então Sem palavras Nem consigo mais falar mais nada Porque isso não é Democracia Isso é ditadura Obrigado Claro Obrigado Obrigado Para Obrigado 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 AbEx Obrigado Não Obrigado Obrigado Oi .